Da-da-da-da V-Mix É bem melhor Sequência DJ da V-Mix A sequência mais top de Telezina Piauí Você está curtindo o DJ da V-Mix? Só na manha DJ da V-Mix O garotinho show na sequência A sequência mais top de Telezina Piauí Eu já estou com você DJ da V-Mix Eu já estou com você Eu sou só a memória Que você está curtindo o ego Que você está curtindo o ego A sequência mais top de Telezina Piauí E a sequência mais top de Telezina Piauí O que é ele? DJ Davi Mez, o sensacional de Perivina Piauí DJ Davi Mez, DJ Davi Mez Este é o rei DJ Davi Mez DJ Davi Mez DJ Davi Mez Davi Mez O lugar do show do reggae DJ Davi Mez DJ Davi Mez DJ Davi Mez